Meus caros gamers, eu vivi pra esse momento, eu vivi pra vir com os meus próprios olhos a confirmação da lenda, do mito, a moça, né, moça não, a senhora, moça faz tempo, né, a senhora que sempre traz alegria para amanhã, sempre traz receitas para as manhãs dos brasileiros, sempre deixa amanhã, como se diz, mais você, não é mesmo? Se você não sabe fritar ovo ainda, a culpa é sua, porque ela já ensinou. Já ensinou mil vezes, não tem como. Galera, Ana Maria Braga, apresentadora de Mais Você, confirmou nas redes sociais que ela é gamer e é jogadora de Fortnite, e eu não preciso nem dizer que está todo mundo indo à loucura no mundo dos games aqui no Brasil. E agora você vai entender essa história por completo. Então galera, quem fala com vocês é o Lenda Central, e agora eu acho que vamos mostrar para vocês essa história, e mostrar também as melhores reações, né, porque virou um verdadeiro meme, né, Ana Maria Braga Gamer, e cara, engraçado que está todo mundo querendo tirar uma casquinha dessa brincadeira, né? Exato. Mano, olha o nível que chegou o mundo gamer. Ana Maria Braga, quando que você esperava que ia ter uma notícia dessa, que ela é gamer e joga Fortnite? Fortnite. E cara, eu não sei se vocês sabem, provavelmente vocês sabem, que no Fortnite, se você estiver jogando em duplo, na squad, você cai, né? E mano, eu lembro que a Ana Maria tem uns compilados muito bons de quedas, né? Você já viu ela caindo do balão, Lion? Não, não vou. Ô, Aba! O que é isso? Ah, meu pai do céu, segura a mulher aí, rapaz. É muito boa ela caindo do balão, é muito engraçado. Mano, e quando ela foi atropelada pelo carro? Meu Deus. Ele tá... Opa! Sai, sai, sai! Nossa, e ela escorregando no xixi do cachorro? Ou então o cachorro querendo fazer xixi dela? Então, a gente vai entender esse episódio completo, você vai acompanhar agora os melhores memes da Ana Maria. Você vai conhecer, mano, diversas empresas querendo ganhar em cima da Ana Maria. Mano, vai sair muita coisa engraçada. Mas olha, antes de mais nada, eu só convido você a se inscrever aqui na central, clicar no sininho de notificações. Assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, outras às sete da noite. Então, clica no sininho pra não perder nada. E, cara, tudo isso aconteceu no dia 29 de novembro, em que o usuário do Twitter, MrPanda, foi e marcou a Ana Maria perguntando. Ana, quais jogos você joga no seu PlayStation 4? Você já jogou Red Dead Redemption 2? Eu acho que você vai curtir. Tem cavalo, tem que pescar, é muito real. Eu acho engraçado, né? Que, tipo, ele já vira e fala, você já jogou Red Dead? Tem cavalo. Tipo, coisa de o quê? De velho? Acho que ele quis dar a intenção de que joga lá porque parece a vida real, você vai gostar, alguma coisa desse tipo, né? É, você vai falar do tiroteio, do sangue, da tortura, né? Não, mas tem cavalo, tem pesca. Você vai pegar um peixinho, roubá-lo pra poder cozinhar depois. Mas, assim, esquece a matança. Isso aí não tem. E aí, do nada, ele soltou, né? O que você mais joga no seu PlayStation 4 e tal? E não é que a Ana Maria respondeu, velho? Aí a Ana Maria foi lá e respondeu o MrPanda dizendo, não tenho jogado tanto porque me falta tempo, mas eu gosto de jogar Fortnite com os meus netos. E aí, meu cara, acabou. A Ana Maria, fazendo isso, abriu o mar vermelho e aí começou a chegar aos gamers. Mano, mas veio empresa, mas veio youtuber, mas veio streamer, veio nego brotando do bueiro. Todo mundo... O quê? Ana Maria joga Fortnite? Eu preciso convidá-la para a minha stream. E, mano, saiu muita coisa engraçada. Mano, olha só. Acho que pra começar, nada menos que a Brasil Game Show foi lá e mandou uma resposta falando, Ana Maria Braga, bora montar uma squad? Eu, você e seus netos. Aí quem se meteu no meio? Quem se meteu no meio? A Razer! A Razer Brasil chegou e falou, se ainda tiver vaga, eu também quero. E aí a Brasil Game Show virou e falou, pra você sempre tem espaço Razer Brasil. Dando aquela puxada de saco, né? Só espero que não puxe também a Razer lá para a sala dos fundos, que nem fizeram com aquele cosplay que foi espancado. Né, Brasil Game Show? Lembra daquela história? Lembro. Mas, mano, é engraçado que ela mal falou nada. Só falou, eu jogo Fortnite com o meu neto. Já apareceu, ó, várias empresas gigantes querendo pegar contratinho com a Ana Maria. Aí também não é só empresa, né? A gente tem os youtubers de Fortnite também, muito felizes com essa declaração da Ana Maria. Já pensou, cara, serem convidados para comer lá jogando Fortnite? A gente tem, por exemplo, o pai também joga. Falou, bora jogar junto, Ana Maria. Rê, rê, rê. Vai ser da hora. Chama os netinhos e GG. Ele tem um conteúdo também. Fortnite, a galera que faz isso, muita criança assiste, né? Então, eles têm esse conteúdo. O Patriota também, né? Isso aí, Ana. Vamos fazer um squad Eu, Você, Seu Neto e o famoso Loro José. E eu gostei do comentário aqui porque se não tiver gameplay com o Loro, eu nem assisto. Porque a Ana Maria sem o Loro José não é Ana Maria, né, velho? Não é, mano. Não é o duo de verdade, né? Exato. A gente tá esperando muito também o duo da Palmirinha e o Iguinho, né? Exato. Olha, hoje eu tô gostosa. Hoje e todo dia, né? Se é confirmado que a Ana Maria joga Fortnite, eu estou esperando a Palmirinha e o Iguinho no Apex Legends. Cadê a confirmação? Palmirinha, por favor, depois vai no Twitter e fala aí com o que você joga de Battle Royale, Não tem guerra de consoles? Guerra, por isso sejam 4 versus Xbox. Vai ter agora o Apex versus Fortnite e Palmirinha versus Ana Maria, só que no jogo. Exato. Eu quero ver o X1 delas. Vamos ver quem é melhor aqui. Masterchef, nada. É Fortnite e Apex Legends. E lá, mano, eu super imagino a Palmirinha com o Iguinho. Não sei se você sabe, mas tem uns vídeos memes que eles fazem umas montagens muito engraçadas, né? E eu fico imaginando se o Iguinho vai chegar pra Palmirinha e falar Palmirinha, dá pra trocar a Mozambique aqui? Palmirinha, dá pra trocar a Mozambique aqui? Mas eu nem falei nada, caralho, velha doida. Mano, o que que tá acontecendo? Ó, a Fusion Energy Drink também foi lá e marcou Ana Maria falando. Bora focar no jogo, Aninha. Mano, olha isso, mano. A Fanta Brasil. Fanta. Foi lá e marcou. Exato. Fanta Brasil. Gigantesca. Foi lá e marcou. Oi, miga. Eu amo também. Vem jogar na Arena Fanta Fortnite Brasil com a gente. Olha lá. Mano, eu acho incrível, né? A galera de marketing não perde tempo. Não perde. Deixou o famoso falar, convida pra arena, convida pro canal, convida pro evento, convida pra tudo, mano. É impressionante. Eu acho que se amanhã a Ana Maria for demitida da Globo, ela vai ter uma carreira de sucesso na indústria de streaming. Pode ter certeza. Porque ela já vai começar o quê? Com patrocínio de Energy Drink, com patrocínio de Fanta, vai aparecer a patrocínio da Razer. Eu acho bem isso. Exato. Muito fácil, né, cara? E outra. Promovendo o seu evento, né? Vem jogar aqui na minha arena, né? Eles não querem nada em troca. Eles só estão pelo meme, gente. Exato. Não tem pra onde fugir, galera. Até agora os famosos da televisão, famosos do cinema, todos eles estão vindo pro mundo dos games. Eu só não sabia que alguns estavam se tornando gamers de fato. Porque, tipo, por exemplo, Ana Maria Braga. Eu nunca ia chutar que Ana Maria jogava Fortnite. Será que ela constrói, velho? Eu acho que ela não constrói, velho. Nem eu consigo construir. Imagina ela, mano. Você está desmerecendo a Ana Maria. Ela tem habilidade muito boa com as mãos lá. É, pra cozinhar do jeito que ela faz também é verdade, mano. Exato. Deve ser muito boa mesmo. Mas, mano, peraí, peraí. Para tudo. Já pensou que você está jogando no PlayStation 4? Do nada parece lá que você foi muito por Ana Maria Braga. Do nada você deve... Eu pensaria que é uma pessoa com o nome dela. Eu nunca vou imaginar que é Ana Maria Braga. Pois é, Ana Maria mesmo, mano. Não, é. Porque, tipo, a gente costuma ver em vários jogos aí a galera botando o nome da galera que é fã. Tipo, tem vários jogos que você pode botar nome repetido. Tem jogo que não deixa, mas tem jogo que dá. E nesses jogos você vê, tipo, sei lá, Felipe Neto, Zangado. Você vê um monte, tá ligado? E aí se tu vê Ana Maria Braga, você nunca vai acreditar que é ela. A não ser que ela fale com você no microfone, no headset. Ela faça um... E diga que tá embaixo da mesa, senão eu não acredito. O que você achou dessa play, Loro? Hum, delícia! Ah, mano. Ô, na boa, isso aqui é uma das notícias mais bizarras. A gente trouxe muita notícia bizarra esse ano. Mas eu nunca ia chutar que uma Ana Maria era jogadora de Fortnite e que ia brotar tanto streamer, ia brotar tanta empresa. E assim, a gente tá zoando. A gente tá zoando esses comentários, esses marketings, né? Que a galera tá fazendo do canal. Marketing que estão fazendo das marcas. Mas, vamos falar a real. Se ela quiser de fato, mano, eu não acho impossível de aparecer daqui a algumas semanas, alguns meses, Ana Maria fazer na Twitch, sei lá, com algum streamer famoso, entendeu? Tipo o Drake com o Ninja. Lembra que o Drake tava fazendo o Lago com o Ninja? Ou o... Marshmallow. Neymar. Lembra o Neymar jogando PUBG? Eu não duvido também a Ana Maria fazendo Fortnite, não. Não, hoje... Aliás, a real... A real é que a Ana Maria não devia estar jogando Fortnite, né? A gente tem que apresentar a Ana Maria a Overcooked. Overcooked. Quando ela for jogar a Overcooked, ela vai estar em casa. Ela vai a mandar na cozinha. Nossa, o jogo é sensacional. E isso me leva a algumas outras questões, né? Por exemplo, ela tá jogando Fortnite, um jogo online de tiro. Será que no meio do tiroteio, quando ela cai, ela fica nervosa, ela fica puta, fica tóxica, que nem eu xingando todo mundo? O que? Tá lixo. Sabe o que você é? Você é um lixo total. Não, mas hoje não é só esses aí que você citou. Tem vários, cara. Ó, tem o Marshmallow fazendo show no Fortnite, jogando com o Ninja. O Drake. E também tem o... Eu vi um vídeo esses dias do... Esqueci o nome dele, cara. Um dos maiores youtubers aí de Free Fire do Brasil. Até eu vi esse vídeo e acabei ficando corno. E ele tava jogando com o Alok, velho. O DJ. O Alok? Então, tipo, mano, a galera tá extremamente engajada, velho. Eu não duvido de acontecer um collab de algum youtuber com Ana Maria, por exemplo. Eu não duvido. Ou seja, galera, fiquem de olho que eu não acho difícil nas próximas semanas a gente ver a Ana Maria dando as caras assim no YouTube, no Twitch, no Mixer, assim. Nem que seja pela zoeira, tá ligado? E vocês que estão jogando no PlayStation 4, Fortnite, fica de olho. Pelo amor de Deus, mano. Se passa, vocês vão cair numa squad que é a Ana Maria Braga. E aí você aprende a fazer lá os brigadeiros. Inclusive, galera, olha só. Depois dessa notícia aqui, eu fui pesquisar sobre a Ana Maria Braga e videogames. E, cara, a gente acabou descobrindo que ela, na verdade, é viciada em jogos. Não só em Fortnite. Ela é viciada em videogames em geral. Olha só, nessa entrevista com o Jô Soares, ela falou que ela é viciada em games, que ela tem todos os consoles. E, cara, ela fala que três, quatro horas de videogames, seja de tiro, corrida, whatever, desestressa ela, faz ela encontrar novas perspectivas e acalma ela. E ela fala, inclusive, que todo mundo deveria testar isso. Olha só, acompanha o vídeo. Do meu lado, Ana Maria Braga. Aninha, você recebe muito e-mail com receitas inusitadas? Olha, eu recebo... Eu adoro esse negócio de botão, de tecnologia. Adoro videogame. Ah, é? Você é viciada em videogame? Sou viciada em videogame. Eu tenho todos os consoles de videogame. Eu acho uma delícia. Quando você precisa pensar, precisa estar com a cabeça muito cheia, precisa desocupar a cabeça, se você jogar três horas de videogame, seja o jogo que for, seja de guerra, seja de bichinho, seja de corrida, você se envolve tanto com aquilo que abre espaço na sua cabeça. Eu não sei se vocês já testaram isso. Abre um espaço, parece que oxigena o cérebro. E a ideia vem, entendeu? Parece que você acha um caminho, uma solução. Para mim, tem esse efeito, né? Então, cara, isso daqui é muito legal, né, mano? É muito legal ver que a própria Ana Maria acredita no potencial dos videogames, sabe como eles são relaxantes, né? Como tem essa questão de você se divertir, de ser um entretenimento. Não só aquela coisinha de criança. É uma coisa que qualquer um pode se divertir, se acalmar. E, cara, na verdade, eu fico muito feliz. É uma lenda, né? Ana Maria é um mito, é um mito mesmo. Na BGS, por exemplo, não tem os convidados? Inclusive, a gente teve o Xota na cama, né? Muito famoso recentemente. Sempre. Então, os caras trazem a galera do game, já pensou? Daqui a pouco começar a ter... Ó, chamamos um convidado especial, Ana Maria Braga, ela vai jogar Fortnite no stand da Epic Games. Mano, pode acontecer, velho. E eu super apoio, velho. Seria muito da hora. Olha, só sei que tem que botar Ana Maria para jogar Overcooked, tem que botar o Silvio Santos para jogar Monopoly e tem que botar o Rubinho Barrichello para jogar Forza. Aí vai ficar tudo certinho, monta aí um evento e vai ficar show. Mas, mano, na boa, eu realmente estou perplexo, eu acho muito engraçada essa situação. E pode se acostumar, viu, galera, que daqui para frente, acho que cada vez mais a gente vai ver esses famosos se dedicando ao mundo dos games, né? Comentando sobre o mundo dos games. É o que a gente sempre fala, né, White? Mas será mais tarde, o mundo dos games vai estar ali lado a lado com o cinema, com a televisão. Não vai ser mais uma coisa, assim, de tabu para velhos, né? Porque ainda hoje em dia, muitos velhos pensam que, não, videogame é só joguinho, é só coisa de criança, você tem que crescer e largar videogame. Mas está se perdendo esse tabu, né? É que a galera jovem está ficando velha, mano. Essa é a questão também. Eu tenho gamer aí 40 anos jogando para caramba porque ele viveu jogando videogame. Então, o cara não vai perder. Quem começa a jogar videogame não deixa de jogar videogame. Não tem como você simplesmente falar assim, não, eu não gosto mais de videogame, parei de gostar. Não tem como, velho. Não tem como. Vira gamer para sempre, né? Exato. Então, mano, na verdade, eu fico muito feliz de saber isso, achei muito engraçado, muito legal ver que a Ana Maria joga Fortnite. E, na boa, agora eu estou curioso para vocês que estão assistindo esse vídeo. Quem vocês acham que também é um gamer e não fala? Sei lá, Celso Portioli? Vocês acham que Silvio Santos? Põe aí uma lista de famosos, bizarros, e o que você acha que eles jogam junto com a Ana Maria Branca. Quero saber as teorias mais bizarras de vocês. E, de novo, deixe a sua opinião nos comentários e bora debater sobre essas notícias doidas que a gente traz para vocês, beleza? Não se esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações para não perder nada. Enfim, quem falou com vocês foi o Lionel White. Muito obrigado pela sua atenção, espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais. Valeu!